Festas de 15 anos para meninos? Você já ouviu falar? Festas de 15 anos são eventos tradicionais da cultura nacional, sendo um dos maiores momentos da vida de uma menina, e agora meninos também. Conhecido por introduzir o adolescente à vida social e marcar o fim da infância, a festa caiu no gosto dos garotos goianos. Eu sou Maria Luisa Valeriano, da redação do Portal 6 em Goiânia, e neste vídeo eu vou falar sobre essa nova tendência. No Rio de Janeiro, o Copacabana Palace recebeu a primeira festa de 15 anos masculino da história do local, ainda em dezembro de 2023. Já a Goiânia não está fora da curva, sendo que também já realizou as próprias comemorações do gênero. De acordo com a cerimonial com atuação no mercado da capital goiana há 8 anos, Valqueróis, ela realizou dois aniversários de 15 anos para garotos também no final de 2023. Em 2024, há mais três marcados e outros em fase de orçamento. Ela me disse que no final do ano passado, começou a ver essa progressão da procura pelos meninos. Ela acredita que é a tendência para esse ano que vai vir forte, porque a festa de 15 anos traz um momento muito especial na vida desses adolescentes e chega a ser uma validação social. Então, ela acredita que os meninos começaram a sentir essa necessidade de estarem tão incluídos quanto as meninas na época das festas. Em outros casos, a decisão não parte dos aniversariantes e os próprios pais escolhem fazer o evento para tirar o filho da timidez. Apesar da origem como uma introdução das meninas à sociedade, consideradas prontas para casarem e constituírem famílias, ao longo das últimas décadas, o tom mudou. Ainda que detalhes carreguem um pouco da tradição, como a valsa com o príncipe e a troca da sapatilha para o salto alto. Já os meninos abandonaram os protocolos por completo. No lugar das tradições, uma pista de dança completa com atrações especiais que simulam boates. Val aponta que eles estão indo mais para o sentido de ter uma balada com os meninos. Não fazem questão de ter uma entrada triunfal, recepcionar convidados, trocar os looks. Ele é a estrela da noite, mas não segue os protocolos. Se hoje a festa é de aproximadamente 100 a 150 convidados, cerca da metade do comum dos eventos femininos, com foco na diversão, a cerimonial aponta para a possibilidade das escolhas serem pautadas na própria excentricidade. Mas Val acredita que vão ter protocolos no futuro. Até porque, quanto mais ficar comum, mais vão querer introduzir. Porque vão buscar novidades. Com isso, a tendência é de festas ainda maiores e mais caras no futuro. Atualmente, o orçamento dos aniversariantes é em torno de 150 mil reais a 300 mil reais, o que impacta no tamanho ou até realização dos eventos em muitos casos, conforme Val. Segundo a especialista, os pais se preparam tanto emocionalmente quanto financeiramente por anos para a festa das filhas. No caso dos filhos, o pedido surge com pouco tempo para digerir. Val aponta que é uma grande barreira para os pais, porque não é comum. Às vezes, o debutante tem que se desdobrar para convencê-los e o valor financeiro também é impactado por isso. Embora haja um número crescente de festas, segundo a especialista, os aniversários dos garotos ainda são tendência, podendo rapidamente sair da moda, enquanto o caso das meninas é tradição. Portanto, por enquanto, Val destaca que não há previsão de que um dia andem lado a lado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e seguir o Portal 6 no YouTube, no site e nas redes sociais para acompanhar mais conteúdos como este. Até a próxima!